Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa Nunes, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes, a gente vai jogar Wildcat Gun Machine, mano. Um joguinho que eu trouxe no canal da Daz, eu tô trazendo aqui no Rafa Joga, espero que vocês gostem mais. Então não esquece de deixar o like, me segue no Instagram e se inscreve no canal, né gente? Pelo amor de Deus. Link tá na descrição, patrocinador Rocks Energy, Daz, aqui você já sabe, tá ligado? Então vamos lá, comenta se você já jogou esse game e vamos lá, mano. Tirar a musiquinha aqui. E tela de gameplay. Vou continuar o jogo de onde eu parei, né mano? Provavelmente no início. Não, não é no início não. Mas vamos voltar lá. Olha aí, ó. Cara, é um negócio bem abstrato. Caraca, mano, tem um chefão, velho. Caraca, mano. Caraca, mano. Bizarro, bizarro. Gosto bem a gente tudo quanto é lado, essas bolotas, tá ligado? Caraca, mano. Vou ter que me desviar aqui de algum lugar. Calma lá, calma lá, calma lá Caraca, morri, mano Calma lá É o reiniciar do ponto de controle Dois cadáveres restantes, né, mano? O gato é um ponto de vida Entendi O que a gente consegue aqui, moleque? Olha, seria legal Cadência de tiro rápida, mas enfim Cara, é chefão, né, mano? Rachei, mano Rachei tomando um dano ali Que eu não era pra ter tomado Oh, ben que eu vou morrer, é, mano? Caraca, moleque Tá difícil, papai Tô dizendo pra vocês Very difícil Cara, eu preciso Dos negócios, mano É que eu rachei, mano Eu rachei, eu caí na bolota dele Cara, eu caí no vídeo aqui, ó Direto no chefão, tá ligado? Cara, foi atingido de burro ali, mano Ó, de novo, cara Não é possível Cara, eu vou morrer Não, eu vou morrer, gente Eu vou morrer Eu vou até me matar aqui Porque Vocês vão entender, mano Cara, eu não posso vender minhas armas, não Tá difícil Tá difícil Tá difícil Porque eu não posso ir pra muito longe Tá ligado Eu não consigo acertar ele Ó, nada me atingiu Por enquanto Cara, o problema Agora que eu entendi, mano O problema É que essas bolas dele Viram mais bolas, ó Se eu não acabar com elas logo Agora eu tô entendendo Matei Caraca, mano Venci É nóis, gente Eu não vou comemorar? Caraca, mano Loucura Ganhei a chave azul Hum Lintei um lado do negócio G Não, não era pra tirar, galera Não era pra tirar, mano Eu juro que não era pra tirar Tô carregado 40 barra 40 E era isso, né, mano Agora a gente consegue Voltar lá Se eu não me engano Voltar no portal Ó, limpou Limpou esse lado, ó É aqui Aí, ó Caraca, mano Eles ganham um turbo Nossa senhora Eu não vi, mano Pô, na moral Os bichos são ruins, hein Nossa, mano Vai ser muito rápido, velho Vem Qu Genestes Vem PM Vamos lá. 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 Olha isso, moleque. Vamos lá. 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 Caraca, o metralhador serviu certinho, hein. Eu literalmente Eu não sei se tá Ai meu Deus Vamos lá, vamos lá, não sei Caraca mano, legal que a tela vai ficando curva Ai gente, ganhamos Ganhamos essa fase Recuperar a vida aqui Que tá difícil Caraca mano É um jogo de upgrade De escolhas De armas Mas tu tem que ter bala né mano Tu tem que ter balas Balas, balas Então já vai deixando teu like Ai gente Eu só queria achar um portalzinho pra dar um upgrade Caraca mano E nessa mano A gente vai encerrar por aqui né Eu espero gente Do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Esse jogo é muito rápido Wild Gun Machine mano Vai jogar Então não esquece Bora maratonar Tem o Rafa joga aqui Playlist Um jogo mano Cada episódio é um jogo Então deixa o like Valeu Falou E